Música Eu acho melhor a gente se separar. Você não tem medo de fantasmas, tem? De jeito nenhum! Tá me estranhando? Larga do meu pé! Al Shima, e o pedido de socorro? Deixa eu ver. Parece que está mudando de lugar. Mudando? Deve ser o sobrevivente. Talvez. Pelo menos a nossa visita não vai ser em vão. O que é isso? Não me assusta, dona. Não fui eu que fiz a senhora chorar, não é? Que horror! Está cheio de goteiras. A senhora está sem dinheiro para consertar, é? É, mas eu acho que não. Não, não. Descobriu alguma coisa? A dona Eva pertencia à nobreza. Uma princesinha. É, então isso explica a decoração cafona. Ela era famosa como soprano desde a infância. Chamavam ela de a diva do século. Ela se apaixonou por um astro-tenor chamado Carlo Rambaldi. Eu estou muito feliz por viver ao lado do Carlo. O que nossa princesa está fazendo num lugar como esse? Com todas essas velharias? O casamento deles não durou muito. Parece que ela perdeu a voz. E aí, no final, ela dançava para o Carlo Rambaldi no palco. Eva ainda teve energia para dançar, mesmo tendo perdido a voz. Ninguém entendeu seus sentimentos. Tigresa Feroz escapam. Começaram a criticá-la, Bessa. Ninguém pode me criticar, só eu mesma. O mundo parou de girar em torno dela. E o Carlo? Um pouco antes de se casarem, ele... Correu, não foi? Exatamente. Assassinado, na verdade. Assassinado por quem? Dizem que foi um fã maluco de Eva, mas nunca houve uma condenação. Depois disso, ela se afastou do público e veio pra cá. Veio viver com as suas lembranças. Mas que trajeto?